Vem do céu um anjo Com a minha foto anexada Bem no seu iPhone Ele disse um, você é o número um Vão ferir você pelo seu dom Seja forte, queime a fama Queime a grana, queime outro blunt Cérebro não queima, eu penso mais longe Baby, where you from? Você vem de onde? Eu te vi do céu, você vem de onde? Finalmente eu te encontrei Curto a pele dela, as curvas tipo a Hackway Aquilo que é seu é seu, não vai ser de ninguém Eu sei muito bem o que fazer com esse dinheiro Gata, você vai aonde? Já dei duas alianças Tá, eu sei que ela me ama Mas adora diamante Baby, a grana tá na conta Igual rolê de traficante Eu pedi outro espumante O bar virou um baile funk Quando eu vou no restaurante Alguém explica pra atendente Uau, que o racismo é só um câncer Que você é descendente Yeah, game por nessa corrente Uau, nós banhamos essa corrente Yeah, a polícia mata a gente Combadida ela não aguenta Se eu sou o que aparenta Yeah, o broto de viatura No vale agora tá cheio de furo O fuzil por cima do muro cuspindo chumbo Até preservar o bagulho Eu sou a hipócrita nesse mundo Não sabe que todo dinheiro é sujo Cara, crachá e morro É greve geral se ninguém mais descer eu morro Eu pego a estrada e voa lá A paz tá comigo e num bom lugar Ouvindo o Shaolin das antigas pá Deixando minha mina guiar o carro Eu atropelei um tamanduá O cara cheirava muita cigarro Passava o dia no celular E veio zoando meu baseado Lindo moço... Cruzando o deserto há dois bilênios Lutando contra todos meus demônios Não preciso provar que eu sou gênio Meus versos valem mais do que supremo Aqui onde eu sempre me sinto livre Esqueço os problemas de toda crise Desculpa eu odeio todo palpite Se for resolver não vai ser no rindo Prefiro o skunk do que o whisky Se não tem planta fuma rachixe Cagando com toda essa caretice Eu falo o que quero mano eu sou livre Escrevi essa faixa na madrugada Chuva lá fora eu embaixo d'água Toda bad trip então leva embora Não quero lembrar de problema agora Amor já é quase novembro Faz as malas pro caribe Passar no deserto do Chile É que sair enquanto ainda há tempo Meu coração era gelo Enquanto fazia esse disco Os homens me queriam preso Não precisa mais do que isso Acerto os pecados com Deus Lembro o promotor é só um homem Foram-se o que eles disseram Quero a verdade na fonte Isso não é pra gente fraca Cuidado pra não se afogar Isso não é pra gente falsa Eu sinto que eu vou te machucar Lá fora continua a mesma coisa Sangue derramado sempre o mesmo povo Só que na verdade eu sinto a todo mundo Como se eu fosse o culpado disso tudo Esquece aquele pano sobre o carro forte Veste nesse rap tipo telescópio O papo do irmão que vende agora Vou comprar uma moção sem trair os nossos E damos o culpado E damos o culpado Tchau 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 Obrigado.